Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? É o Luiz aqui. Vamos para mais uma videoaula no canal. Hoje vamos aprender a fazer um movimento de New Soul em cima de uma melodia. Fiquem ligados até o final do vídeo. Bom pessoal, antes de dar início a nossa videoaula, eu peço para vocês a gentileza de fazer uma visita no meu canal. Tem muitos conteúdos legais, aulas de harmonia, gospel shorts, New Soul, jazz. E se puderem se inscrever e compartilhar, isso vai ajudar bastante. E gostaria também de apresentar para vocês os nossos cursos. São cursos específicos de harmonia funcional, gospel shorts, movimentos New Soul, desvendando e explicando a teoria por trás dos movimentos. Quer saber mais sobre esses cursos? Entre em contato que eu vou explicar para vocês. Bom pessoal, antes de dar início ao vídeo, para quem caiu de paraquedas, aqui é o Luiz. Peço a gentileza que vocês se inscrevam no canal. E para quem já foi inscrito, deixe o like e compartilhe o vídeo. Isso vai ajudar bastante. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, o movimento que vamos aprender aqui é dentro da tonalidade de Sol. Tá bom pessoal? Nós vamos fazer uma progressão. Sol, o 5 com baixo na terça, o Ré com baixo sustenido, sexta menor, quarta, 2 e o 5. Então, dentro dessa progressão, a gente repara que às vezes a gente faz a tensão aqui para resolver na tônica. Nesse caso, é Sol. Então, a progressão. É errado? Não. Eu vou dar mais uma opção aqui para vocês fazerem um arranjo, né? Colocar os temperos, né? Resolve, né? Vamos dar exemplo aqui em cima da música. Oferta de amor, né? Oferta de amor e sacrifício, né? Então, nesse momento aqui, que eu estou aqui no acorde de Sus, né? Que a formação dele, a mão esquerda, ela vai estar no quinto grau. E o acorde, ele vai estar no quarto, que seria um acorde de sétima e nona, né? Um Dó aqui e um Ré aqui. Né? Certo? Nesse momento, a gente vai fazer uma técnica. Que a gente faz aqui, ó. A gente vai fazer, ó, aqui o Dó. A gente vai fazer esse acorde, ó. Para resolver na tônica. O movimento, né? Esse movimento, pessoal, aqui, o passo a passo dele, eu expliquei já no curso que eu dei de New Soul. Ele é o quarto... Na quarta aula, né? E justamente nessa tonalidade, tá? Passo a passo, né? Eu vou deixar aqui para vocês no card e também na descrição desse vídeo. Essa videoaula ensinando esse passo a passo. Seria o acorde de Dó, Mi bemol, resolve no Sol. Esse movimento, ó. Eu ensinei o passo a passo dele, tá? Também no... Se não me engano, é na aula número 1. Vou deixar a descrição das duas videoaulas. Aliás, é bom vocês assistirem esse curso que já foi passado para vocês e aplicarem. Aqui eu estou aplicando a técnica que eu ensinei nessas videoaulas, né? Ó, eu ensinei esse movimento, ó. Né? E esse, ó. Bem detalhado, passo a passo. Então, aqui, estou aplicando. Então, vamos ver como que ficaria, né? É... Aplicação na música, né? Então, ó. Nesse espaço aqui, vocês fazem o arranjo. Ok? Se fosse, por exemplo, em Sol sustenido, seria... Né? Então, é... Utilizar essas técnicas, né? Decorar mesmo, treinar essas técnicas em todos os tons. Ok? Então, é isso, pessoal. É uma dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Faz a pesquisa, né? Dentro desses cursos que eu mencionei, né? Que vai ter detalhado, explicando para vocês como vocês vão utilizar esse movimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Né? Se puder compartilhar. E não se esqueça, pessoal. Se inscreva no canal para dar... Fortalecer o canal do tio aqui. Tá bom? Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe cada um de vocês. 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 Que Deus abençoe cada um de vocês.